Uma excelente noite para você, seja muito bem-vindo a Batatolândia! Hoje a gente vai falar sobre química de pasteurização, tá? Então o que acontece? O que é uma química de pasteurização? Química de pasteurização é um produto que a gente utiliza no preparo das batatas que faz com que o nosso prato fique, o nosso produto fique um pouquinho mais sequinho, um pouquinho mais crocante, que ele fique também com uma validade mais estendida aí para você trabalhar. Para quem trabalha no segmento de produção em atacado, ele é um processo, uma química praticamente obrigatória para você colocar no preparo aí das suas batatas, fechou? Então você tem que ter clareza sobre isso e saber como utilizar, tá bom? Então como é que eu sei utilizar? Primeira coisa, eu defini aqui agora, vocês vão estar usando aí a aba de comentários para fazer as perguntas a respeito desse processo e você precisa simplesmente ter clareza de qual é o produto. Me fala qual é o produto que você está trabalhando que a gente vai citar sobre as químicas de pasteurização. Essa aula vai ser rápida. Boa noite para geral que chegar aqui, boa noite para geral. O que é a química de pasteurização? Ela é a química que você vai utilizar para poder ter um prato, uma batata ali com a data de validade mais estendida, mais crocância e também ela fica mais sequinha. Por quê? A química de pasteurização serve para se transformar em um hidrofóbico, tá? Hidrofóbico, ou seja, ele vai se tornar um repelente a qualquer umidade. É simplesmente isso. Qualquer coisa úmida, gordura, água, umidade do ar, ele vai se tornar um repelente e isso vai impedir que a sua batata chegue ao ponto de ter que estar murchando ali, ok? O legal da química de pasteurização também, pessoal, que é assim, ela serve como um tratamento antioxidante, tá? Se a sua batata ela fica com aquela batata queimada nas pontas, aquela aparência feia, né? Ou se você usa uma batata espiral que ela fica no meio ali onde está alocado próximo do palito, ela fica aquela coisa cinzentada, a química de pasteurização vai fazer um tratamento antioxidante. Ou se você trabalha com uma lâmina, com as lâminas vagabundas que o povo coloca nos maquinários aí, aí o que acontece? Ela tem uma mistura de ferro e com inox, ou então às vezes é só ferro e aço, né? E tem uma mistura ali, esse negócio. Então quando a batata tem contato com esse tipo de lâmina, ela acaba oxidando automaticamente. O que é oxidar? Ela fica preta ou fica avermelhada, né? Quando tem ferro ela fica vermelha mesmo, você vê que a batata fica avermelhada. Isso ali é contato com ferro, com aço, tá bom? Quando ela fica preta ela só oxida. Como é que ela faz a oxidação? Pelo arco. O próprio arco vai fazer essa oxidação aí na sua batata, tá ok? Então, é isso. Deixa eu ver. Tem perguntas. Boa noite geral, viu galera? Boa noite. Cléber Ferreira. O álcool de cereais deve ser usado somente em gordura vegetal? Não. Ele pode ser usado em gordura pasteurizada direto também, tá? Esse é uma química de pasteurização que utiliza em gordura pasteurizada. Ou seja, se você está misturando a gordura vegetal com o óleo de soja, você pode utilizar. Se você estiver utilizando só o óleo de soja puro ali, você pode utilizar também, sabe? Mas vai ser um peteco de bagunça lá. Vai fazer mais bagunça do que gerar resultados pra você. Tá bom? Então, Cléber, simplesmente por conta disso aí, viu? Com o óleo só ele vai fazer muita bagunça e não vale a pena o trabalho. Até pelo incômodo do trabalho ali que você está fazendo na manipulação, vira uma chatice. Então, não trabalha com ele só no óleo não, tá? No óleo de soja. Se for gordura vegetal, pode ser. Se você trabalhar com gordura vegetal só e o álcool de cereais, beleza. Agora, lembrando, se você vai trabalhar com gordura pura, tá? Uma gordura aí é... É uma gordura... Esqueci o nome agora. É uma gordura vegetal hidrogenada tradicional. Você não precisa nem usar o álcool de cereais se for pro cliente consumir na hora. Isso aqui pra você tiver um problema, ah, tu trabalha com batata inglesa. Aí você trabalha com a pasteurização dessa gordura química. Pra quê? Pra que essa batata não fique oxidando. Aí você utiliza isso aqui. Se for fazer... Se a batata estiver ficando ruim, mesmo com a gordura vegetal. E você precisa ainda dar uma validade, ah, vou fazer essa produção, tô vendendo pra uma festinha de aniversário ali. O cara vai levar pra casa e sua festinha é só daqui a dois dias. Aí você precisa ter validade nessa batata pra ela ficar empacotada. É embaladinha ali. E aí você usa essa pasteurização com álcool de cereais. Você vai quimicar essa gordura. Fora isso, não tem necessidade, tá bom? É... Multi... Multi... Multi gestos, acabamentos. Como eu faço esse processo de pasteurização da batata chips? É... Óleo e gordura. 50 a 50, tá? 50% pra cada um. 50% de gordura e 50% de óleo. Tá? Óleo de soja aí, óleo de girassol, óleo de... Qualquer óleo, tá bom? Mas trabalhe com a de soja, porque é mais em conta, vale mais a pena pra você. O custo da sua produção fica bem menor, tá bom? Grande Carlos, seja bem-vindo, Carlos. É... Vamos lá. Batata palito. Precisa pasteurizar a gordura? Não. Nem pra delivery, nem pra de jeito nenhum, tá? Batata palito não se utiliza o álcool de cereais. Por quê? Porque nós temos massa. O álcool de cereais, nessa química da pasteurização, ele só é feito quando nós trabalhamos com a batata que vai ser desidratada. A batata palito, ela não é desidratada. Ela tem a casca desidratada, mas internamente ela tem umidade. Se você fizer essa pasteurização com a macata palito, por fora fica um negócio mais lindo do mundo, bem sequinho, bem crocante mesmo. Só que por dentro é como se você estivesse comendo uma batatinha de pinga, mano. Fica legal. Ficaria legal se ficasse gostoso. Mas não fica gostoso não. Mas por dentro ela fica com o álcool, concentra mesmo na massa, no purê interno ali. Fica todo ali dentro. Aí já era, mano. Já era. Não pode, tá? Qualquer batata que tenha massa não deve se utilizar a química de pasteurização. Tá? Essa química de pasteurização só é utilizada em pratos, em batatas que serão fritas em processo de desidratação. Batata chips, espiral, ribbon. O que mais? Batata palha, fios de batata. O que mais que a gente tem? As próprias batatas desidratadas. Tem batata palito desidratada, mas é um processo que não vem ao caso aqui. Não precisa de um monte de outras coisas. Tem outras químicas pra isso, mas não vem ao caso aqui. E essa batata palito você pode guardar em pacotinhos. Como se fosse uma batatinha chips. A batata palito em pacotinho de batata chips que a pessoa coloca lá pra vender do mesmo formato. Tá bom? Mas não pode, fechou? Pra delivery, independente. Pode ser qualquer conceito estrutural. Não dá pra utilizar. Gregory Machado. Será que dá pra abrir uma fábrica de chips? Porra, mano. Claro que dá. Seja de vida aberta. Com toda certeza. Tá bom? Com toda certeza. Então assim, se vale a pena abrir... É, Gregory. Vale a pena pra caramba, mano. Vale a pena demais. É super rentável mesmo. Trabalhando direitinho é super rentável, hein? O seu trabalho com as batatas chips. Batatas chips precisam usar álcool de cereais. Qualquer batata que for desidratada. E você precisa de maior validade. Ou precisa extinguir ali a oxidação da sua batata. Você tem que colocar o álcool de cereais, sim. Lucélia. Boa noite, Rafael. Deus te abençoe. Amém, filha. Gratidão. Deus te proteja também. Te prospera em tudo, viu? Obrigado. Vamos lá. O Carlos falou. Em vez de chá, vamos ter pinga chá. É, mas Carlos, fica ruim demais, mano. Esse é uma pinga que não dá pra tomar, não. Fica ruim demais. É que nem tomar gasolina, velho. Entendeu? Não sei se vocês já tomaram gasolina. Já tomaram. Não vou falar se vocês já tomem, não. É, mas não presta, não. Não presta, não. Fica ruim demais. Mas, ó, tá aí. Essa brincadeira vem... É relevante também pelo seguinte. Quando você não tem o álcool cereais, você pode utilizar a cachaça pura de alambique lá. Fica uma delícia demais, gostoso lá. Entendeu? Eu tô brincando mesmo com essas coisas, não. Essas coisas quentes aí não presta, não. Pra mim, não. Pra minha saúde, não aguenta, não. Aí, se você não tem o álcool cereais, você pode usar pinga. Fica mais caro, claro. Mas dá pra você trabalhar com... Quimicando a sua gordura com a pinga mesmo. Tem que ser alambique puros. Aquela transparente, não pode ter cor. Aquela amarela, não pode. Você terminou ali, dá ponto de fumaça. Então, você coloca e já dá ponto de fumaça, já é uma bosta. Não pode não, tá bom? É, tô partindo pra engenharia de cardápio em delivery com força total. É, graças a Deus, senhor Carlos. Que Deus seja louvado por isso. Amém. Tá bom? É... Muitos dias falou o seguinte. Eu vou trabalhar com a batata chips, Rafael. Como é feito esse tratamento da batata chips? Você mistura o álcool de cereal no óleo? É, é isso mesmo. Tá bom? Aí misturar o álcool de cereal no óleo mesmo e pronto. Tá? Se eu fosse você, como eu já falei aqui, misturar ali na gordura. Se você colocar no óleo, você vai se ferrar aí. Aí você vai ter uma dor de cabeça que não valeu a pena o trabalho, não. É... Eu parti da manhã para a capital, Rio de Janeiro. Show de bola. Manda brasa. Tá? Rio de Janeiro é top demais pra poder trabalhar. Entendeu? Fazer uma produção ali, tacar na praia, fazer engenharia de cardápio pra praia. Porra, mano. Fica massa demais. Entendeu? Fiz muito isso em Guarapari, no estado do Espírito Santo. Só capixaba, pra quem não sabe, vale muito, muito a pena. Tá bom? É... O Gregorio falou o seguinte. Cara, ninguém tá falando sobre as embalagens corretas para as batatas chips. Se é da mais grossa ou daquela fina. Estou prestes a abrir uma rota e não sei qual usar. E se o preço vale a pena. É... Não é a mais grossa. Eu vou falar o plástico que vocês têm que trabalhar. Qual é o melhor, tá? Isso aqui é quase que obrigatório pra quem trabalha com batatas chips. Tem uma embalagem, uma embalagem que se chama BD, que é plástico de baixa densidade. Quando você chega lá, é plástico BD, baixa densidade. Ou seja, tem aí... Dá uma olhadinha pra mim se tem. Ó, tem plástico BD que tá aqui, ó. Não, eu quero o de polipropileno. Essa aqui é plástico BD. Não sei se vai ficar foda pra ver isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, galera. Opa, agora sim. Tô vendo aqui, ó. Isso aqui, vocês estão vendo que ele é um plástico mais fosco. Essa coisa mais fosca aqui, assim. Tá bom? Então, isso aqui é o plástico BD. Ele é baixa densidade, ó. Ele é bem molinho. Ele é tipo de borrachinha. Já esse outro aqui, ó. Ó, esse aqui é plástico de baixa densidade. Essa coisa mais fosca, mole, tá? E esse daqui é o plástico... Deixa eu ver agora esse aqui. Eu tenho que olhar lá na tela. Não sei se vai dar pra perceber. Ele é mais transparente. Esse daqui, ó. Beleza. Vamos ver aqui. Esse daqui é o plástico de polipropileno. Polipropileno. É esse plástico aqui que nós utilizamos pra embalar batata chips. Ou qualquer batata que você venha trabalhar aí, que vai ficar com a embalagem transparente, tem que ser plástico de polipropileno, tá? Ou seja, esse aqui é plástico BD. B de bola, D de dado. BD. E esse aqui é plástico PP, tá? P de pato, P de pato. PP. De polipropileno. São abreviações. Quando você chega lá e me dá um plástico de polipropileno, cara, o quê? Não sei nem o que é isso não, mano. Aí você fala, tem plástico PP do tamanho tal, 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 tal? Aí, cara, tem sim, tem esse aqui, tá? O povo aí que trabalha nessas horas, sabe porra, meu povo? Aí você trabalha polipropileno, tá explicado? Qual que é mais barato ou mais caro? Porra, esse aqui é bem mais caro, mano. Vale cada centavo. Essa daqui em dois dias, em um dia. No final do dia, sua batata tá horrível, parecendo que tem mil anos. Esse daqui dura mais tempo. Pega lá pra mim, batata chips empacotada lá. Já tem um tempão, ó. Mais de mês, tem? Tem não, né? Tem quase um mês aqui de embalada essa batata aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá. É... Aqui, ó. Não tem a outra lá, não tem não, né? A de baixa densidade. Ó, tá aqui, ó. Novinha, tem quase um mês já. André, pra ver, não colocou validade, não. Tem quase um mês aqui. Tá aqui, você vê a embalagem perfeita, limpa, bonita, ó. Ó, novinha. Ó, brilhando, tudo. Nada de gordura. Ah, a gente já comeu, né? Ó, batata palha. Em BD, ó. Em BD não, em PP. Pode pra pleno, ó. Ó, tudo limpinho, novinho, bonitaço. Tá bom se fosse no outro plato aqui, tava parecendo que tinha caído do caminhão, atropelado por um... Por um caminhão do lixo. Não prestarava, não. Fica feito demais, horrível. É mais caro, tá bom? É, estou prestes a abrir uma rota. Não sei qual usar. É, abre rota, mano. Você vai entrar aí, ô, Gregory, num segmento maravilhoso, papai. Você vai fazendo negócio, arrebenta de vender. Vai pra cima, vai pra bar, vai pra mercearia, lanchonete, lanchonete de escola, frente de escola, barraquinha, carrinho de rua que tá ali vendendo, é, marketplace, vende pra galera, é, quem mais? Você pode vender só matéria-prima, você vende só batata, só batatinha mesmo, é, em sacos grandão ali, o cara empacota do jeito que ele quiser, ou você empacota ali já com a marca do próprio cliente aqui em cima, dá pra fazer o terror aí no mundo aí, ganha dinheiro pra caceta. É, vamos lá. Lucelio, estou muito triste, pois não posso iniciar minha produção, pois comprei minhas coisas, mas as lojas estão todas fechadas. É maravilhoso trabalhar com as batatas. Se é maravilhoso, então esquece a tristeza, é só um momento que a gente tá passando, tá bom? Compra lá na minha loja que você consegue receber tudo, tá? Até porque essa tristeza aí não tem necessidade de acontecer, porque você pode vender através dos marketplace, se não tem marketplace no seu Facebook, é incrível não ter. Outra coisa, trabalha também vendendo pelo delivery, o delivery vende batata chips pra caramba, só faça uma embalagem diferenciada. Dá minha caixinha aqui, ó, pega a caixinha. Você vai pegar, fazer uma caixinha bonita, uma caixinha bonita, vai comprar uma caixinha linda aqui, aí você pega a tinta guache, se não tiver na sua cidade, se tiver escrito igual essa daqui, ó. Tá escrito aqui, ó, mini pizza. Paciência hoje não, galera. Aqui, ó, pizza, mini pizza, pega a tinta guache aqui, pinta, faça um negocinho, pega aqueles rolinhos de tinta guache, pinta aquele negócio de pizza do caramba aqui. Aí você coloca suas batatas, vai pegar uma embalagem grande, grande, encher de batata e colocar aqui dentro, fechar esse negócio e mandar pra casa do cliente. Ou, outra coisa que você vai fazer, fazer um monte de pacotinhos, igual a esse daqui, ó, pacotinhos iguais a esse daqui, e vai encher aqui dentro de pacotinhos de batatas chips, um monte de pacotinhos. E você vende no delivery desse jeito. Tá aí, ó. Vamos lá, o Gregory, beleza, mano, valeu, cara, tô em Floripa. Pô, Floripa é massa, viado. Vou te mandar os resultados, tive que trocar a fritadeira, pois eu tinha comprado uma pasteleira. Nossa, que merda, graças a você corrigir isso e comprei a fritadeira correta. Que bom, graças a Deus. Você vai ter um resultado aí mó massa, viu, Gregory? Vai ser... Esse resultado vai dar uma melhorada, assim, você... Cara, não sei se você chegou a produzir, mas você vai ter um produto, assim, top de linha pra poder trabalhar, tá bom? Pessoal, curte o vídeo aí. Curte o vídeo aqui. Gregory. Produzir batata com a logo do cliente. Puta sacada, show de bola. Isso aí você pode fazer mesmo. Você coloca a logo do cliente, festa de aniversário, eventos de igreja. De igreja, compra pro caramba, viu? Pra dar de lembrancinha ali nos eventos. Empresa compra demais, tá certo? Até os próprios comerciantes que você vai fornecer rota, você pode fornecer desse jeito. Você pode vender pra outras empresas de... Que quer vender, ah, tem um vizinho lá que tá fazendo lá. Tá fazendo aqui, ah, tô desempregado, tô desesperado no meio da crise aí, a crise, não sei que crise. Aí você fala, ó, então tá, trabalha comigo, eu faço uma batatinha ali, coloca a sua marca, você vende lá no delivery. Coloca o cara, pô, você vai vender pra ele aí. Em vez de você tá vendendo a batata ali, o cara já tá ganhando dinheiro, te ajudando a ganhar dinheiro. Aí você coloca a marca do cliente lá, ó, bem aqui em cima, tum, tum, tum. Nossa, vale demais. Aí quanto que é isso, ó, é mais caro, hein? Tá com o nome dele, hein? É mais caro. Então já faz assim, você pode fazer um monte de jeito aí com o nome das pessoas. É, vender pelo delivery, o Gregorio falou. É, parabéns, isso aí, nossa casa aqui, show de bola. Vou virar o rei das chips em Campo Grande, o meu mentor é você, Rafael, gratidão, desde já. Tamo junto, cara, vai dar certo seu projeto, Deus vai te prosperar isso aí. Faça direitinho, faça que Deus vai te honrar em cima disso aí, tá? Essas batatas tem que ser canal de bênção, tem que ser uma ponte de bênção de Deus até a vida dessas pessoas aí. Vocês têm que ajudar essas pessoas com paz. Olhem as suas batatas, Deus abençoe, prospere, que nem quando eu vou mandar esses conteúdos pra vocês. Eu peço a Deus, Deus, vai lá, transforma a vida dessas pessoas, por favor, pra que através de mim eu seja uma ponte de bênção entre o Senhor e a vida deles, tá? Por isso que eu tô sempre falando de Deus aqui, velho. Então vai lá, vai funcionar, cara, vai funcionar assim, tá? Pra colocar a marca do cliente, ele tem que ter o CNPJ de revenda? Não, coloca... Lá você tem que colocar o seguinte, ó, fabricado e embalado pelo seu CNPJ, ó, só seu CNPJ, não coloca o nome da empresa e o contato, não. Coloca fabricado e embalado ou empacotado por... Aí você coloca lá, seu CPF ou seu CNPJ, alguém tem que ser responsável, porque se tiver um veneno, intoxicação alimentar, é você quem paga o preço. Então faça direito. E distribuído, aí você coloca o CNPJ, CPF do cliente, com os dados, o contato dele, o endereço dele, é tudo com ele ali. Você só vende matéria-prima com a marca dele, exceto a questão do preparo. Por exemplo, ó, tá aqui, ó. Álcool de cereais, tá tudo direitinho aqui, a composição, tudo, tudo bem certinho. Agora, o fabricante tá aqui, ó, o fabricante tá aqui dizendo, é, fabricante Tarumã, tá, aí tem o CNPJ do cara, mas aqui embaixo, ó, quem é que vende o endereço, o telefone, tá tudo esse cara aqui, o outro só tem o CNPJ, tá bom? Lá na casa da química, não sei o que, não sei o que lá, tá tudinho aqui. Então, assim, o Tarumã aqui é o responsável pelo envasamento disso aqui, pra colocar isso aqui dentro, essa química aqui dentro. Agora, o químico responsável, aí tem o CRQ dele lá, ó, tá bom? É Kleber, é Fabiano, o Cucu, sei lá, acho que é isso mesmo, Cucu, tá bom? Então, beleza, então, assim, tem o responsável por fazer o álcool de cereais, tem o responsável por colocar esse álcool aqui dentro da garrafinha, porque pode ter contaminação no empacotamento, tá? Como você vai fabricar e você que vai empacotar, a responsabilidade de fazer de empacotar é sua, porque pode ter contaminação no processo de empacotamento da batata. Aí, se der uma merda dessa em contaminação, o cara que tá vendendo é responsável? Não, ó, eu só revendo, o outro lá envasa tudo e o outro lá que fabrica, vão cobrar dele. Aí, o cara sempre se livra, tá bom? Então, tem esse caminho aí. Você que é responsável pelas suas batatas, mas o outro só vai vender. A marca dele, então, entra nesse quesito aí, fechou? Luiz Carlos, quanto tempo ela fica crocante no pacote? Bom, depende do seu processo de preparo, depende da batata que você tá trabalhando, tá? Se você estiver usando técnica, ela vai estar direitinho ali, com a batata em inglesa também. Desse jeito aqui, 120 dias empacotadinho, com o perfeito ali, sabor top de linha. Passou isso aí, virou uma bosta. Jogar fora mesmo, tá certo? Agora, Carlos, o Carlos tá aqui ainda com a gente? Carlos, fala aqui, quanto tempo você tá colocando aí? O Carlos tem uma fábrica de batatas chips. O Carlos tá assistindo aqui, gente, pelo Facebook. Ele tem uma fábrica de batatas chips. Quanto tempo você tá colocando as suas chips aí pro mercado? Compartilha aqui com a gente. Ele aplica, utiliza as mesmas técnicas. Algum da batata empreendedora, e aí, eu acho que ele coloca uma quantidade menor. Até porque vende rápido também, nem precisa ter um tempo grande. Mas você consegue trabalhar aí, Luiz, com 120 dias. Cleo, existe possibilidade de reutilização da gordura pasteurizada de alguma forma? Não, é lixo, acabou. Vendeu, troca em sabão, troca em óleo novo, vende. Não existe reutilização, não. Tem como reutilizar... Você gostaria de comer alguma coisa de um óleo reutilizado? Você gostaria daquelas garrafas que você compra com água? Alguém pega a garrafa, a água lá, que lavou a casa e tudo. Aí fala, não, vamos reutilizar essa água. Porque quando a gente lavou aqui, essa água era mineral. Você tomaria essa água? A gordura é a mesma coisa, pô. Não tem nem motivo pra fazer isso, não. Vende, vem, troca em sabão. Tem empresa que compra pra transformar em biodiesel. Faça você mesmo o seu sabãozinho ali, com a sobra de gordura. E dá pro cliente de presente. Comprou uma batata, ganhou um sabãozinho. Aí você faz um sabãozinho ali, coloca a sua lobo, faz bem bonitinho. Faz um sabãozinho redondo, coloca a lobozinha da sua empresa em cima, mó bonitinho, manda lá, ó. Isso aqui é um presente, a gente reutiliza. A gente pensa no mesmo ambiente, pá, pá, pá. Cai pra cima, ó. Você vai morar o que você vai ganhar aí, em vez de reutilizar a gordura. Tá bom? É, vamos lá. Ó, grandinho, o Marcos tá aqui. Ó, Marcos, inclusive eu tenho novidade pra falar com você, né? A gente tá falando de você agora, hein, moral. É, olha, fritando batata com celular no ouvido. Show de bola, parabéns, cara. Isso aí, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Tá vendo? Meus alunos são do caramba, mano. Vocês são top. Por isso eu tenho novidade pra falar com vocês aí, tá? Principalmente com você, senhor Marcos. É, genio, dá amém. Amém, Deus vai continuar te abençoando. Gratidão, dona rainha. Rafael, quero pôr um vendedor de moto para fazer rota nos bares, restaurantes, etc. Fazendo as vendas e já entregando. Seria interessante o vendedor já levar as batatinhas nesse processo de venda? Então, é... Ô, Mulde, fala como é que é o seu nome aqui. Eu não tô entendendo esse nome, tá? Fala o seu nome aqui pra conversar com gente normal aqui. Vai lá. Então, eu vou te dizer o que que acontece em rota. Essas embalagens, elas não são apropriadas pra pegar... Tem uma embalagem lá? Aquela, ó, metálica. Esse porte, quando eles baixam a preguiça, nessa hora, passou de oito horas da noite, baixa o espírito da preguiça neles. Aí, tudo que você ia fazer, eles não queriam fazer. Eu cheguei aqui e já tive que brigar, porque essa mesa tava completamente bagunçada no nosso ponto de gravação. Aí, tem que modificar tudinho, jogar uns negócios lá pro chão. Aí, corre daqui e chega pra lá. O negócio quase caindo aqui, o suporte... O suporte, vai pegar uma embalagem de metálico. Vai lá procurar. O suporte, vai lá. Agora. Vou mostrar pra vocês. Ó, essa embalagem aqui, ela não pode pegar temperaturas altas. Porque quando vocês trabalham com uma gordura vegetal hidrogenada, ela vira uma lâmina de gordura ali, que não dá pra ver. Ela fica transparente, mas ela fica grudada. Isso aqui tem gordura. Inevitável. Se você colocar com muito calor, o que que vai acontecer? Essa gordura vai começar a derreter de novo. Sua batata vai murchar, porque ela começa de novo o processo de fritura. Mas, como não tem temperatura suficiente, ela vai começar a cozinhar, encharcando sua batata, e fazendo com que a batata murche. Além disso, ela tem, né? Olha que lindo. Que lindo. Vai lá ver. Ó, aí, ó. Aí o que que vai acontecer? Essa batata, ela vai... Ela vai... Ela vai... Ela vai ficar na embalagem cheia de gordura, tá? Vai ficar cheia de gordura aqui dentro. Então, não pode. Pode fazer entrega? Pode sim. Não tem nenhum problema. Mas, é bom que você tenha uma proteção pra não ter... É... É... Pra não receber muito calor, tá bom, Reginaldo? Então, você coloca aí uma proteção pra que ela não... Não sofra com isso. Então, se for embalar, embala tudo direitinho ali. Coloca um papel por fora pra evitar o máximo de recepção de calor, tá? Por isso que essas embalagens aqui, ó... Não tem essas embalagens de batatas que vocês comem aí? Ruffles, é... Qualquer batata que vocês tenham de chifre ali. Elas vão com essas embalagens assim, ó... Salgadinho. Toda de laminada, é porque essas embalagens, elas... Não deixam receber calor. Ela bate aqui o calor e ele volta. Aí dentro não tem temperatura nenhuma. E isso não afeta o produto final. Então, assim... Dependendo da região que você tá... Se você conseguir tomar cuidado com isso, você pode fazer rota normal. Se tiver no carro, enche o carro sem dólar e piedade e vai pra cima. Principalmente pra atender barro. Barro, eu não gosto de fazer pedido pra entregar depois, não. Coisinha pequena. Coisa de 5, 10 reais ali, se compram toda hora. Então, já cai pra cima desse jeito, tá bom? Assim ele venderia e já entregaria para o cliente. É isso aí mesmo. Agora, eu penso o seguinte. Ainda mais quando você vai pegar a vendedor aí com experiência de rota. Se não tem salário. Se ele não tem salário. Ele pode comprar de você. É melhor você vender pra ele e sai pra revender. Sai mais em conta pra você. Sai mais em conta pra ele. Ele ganha mais. Você ganha mais. Você ganha no volume, no giro, na sua margem. Ele ganha no volume, no giro, na margem dele. O custo da motocicleta aí é dele. Gasolina é dele. Alimentação é dele. Então, tem uma porrada de coisa que você pode estar evitando aí. Então, se fosse o caso de você pegar um vendedor experiente. Oferece, ó. Eu tenho uma mini fábrica. Você compra de mim e cai pro mundo aí pra vender. Era assim que eu fazia. Nesse segmento aí, meu resultado era mais viável. Eu fiz, tive vendedor por muito tempo, graças a Deus. Ele falou uns caras muito top, que me ajudaram a crescer muito no mercado. Mas chegou um momento que não fazia mais sentido manter-se. E aí, cada um comprava. O que é que eu fazia? Ó, tá aqui. Vem cá, eu faço a batata. Não, coloca a minha marca. Coloca. Coloca a marca do cara lá. Entendeu? E show de bola. Tem uma empresa chamada Daizu Alimentos. Daizu Alimentos. E aí, o que que eu fiz? Essa empresa era minha. Aí, o vendedor começou a trabalhar comigo. O cara desenrolou demais, demais. O cara é bom pra caramba. Chegou um tempo que ele não podia mais. Estava com um problema lá. Ele não tinha como... Sei lá. Deu um problema lá. Eu falei, cara, ó. Pega a minha marca aqui pra você, mas não para de comprar de mim não, viado. E aí, eu passei a marca da empresa pra ele. A marca ficou. O nome do salgadinho ficou tudo pra ele lá. Vale super a pena, tá bom? Luiz Carlos. Quanto eu precisaria investir para fritar e embalar pronta para venda? Fiquei curioso. Venderia em bares e lanchonetes na região. Quanto eu precisaria investir para fritar? Então, beleza. Essa resposta é o seguinte. Coloca mais detalhes aí nas informações. Por exemplo. Qual que é a batata que você vai utilizar? Qual segmento aí que você tem? Qual é a capacidade do seu fritador? Qual é a pasteurização que você vai utilizar? Como você vai quimicar a sua gordura? Você vai trabalhar a gás ou elétrico? Quanto que é a margem de lucro que você quer em cima? Disso aí pra você entender. Qual é a sua demanda de produção? Aí eu consigo te dizer quanto que você... É um investimento mínimo. Aí eu só venho te dizer. O investimento ali vai ficar por volta de 8, 9 mil reais, mais ou menos. Tá? Uma minizinha, uma mini fábricazinha mesmo. Pra você trabalhar com chips. Dá pra fazer outras coisas? Dá sim, mas o foco ali é uma mini fábrica de chips. Toda pronta. Você só precisa comprar gordura e o gás ou ligar na tomada. Isso depende da tecnologia que você vai trabalhar. Tá bom? Então tá aí. Eu tô falando sobre os meus equipamentos. Vai ficar por volta desse valor aí. Entre 8 e 10 mil reais, mais ou menos. Tá certo? Talvez menos um pouquinho também, mas é pouco provável que fique menos que isso. E a previsão de ROE também, ô Luiz, pra esse investimento lá no que eu tô falando, é de 60 dias. Tá bom? Super rapidão mesmo. Talvez até menos que isso aí, dependendo. Aí se a gente tá colocando 60 dias, o prazo, por conta de coronavírus. Se isso chegar a afetar em alguns lugares, como não afetou no nosso setor ainda, graças a Deus. Mas se chegar a afetar, dois meses aí pra ter o retorno sobre o investimento. Então venda em bares e lanchonetes da sua região, fica show de bola. Vale super a pena, tá bom? Gregory, no meu caso, eu tenho uma carteira com mais de 200 clientes. Embalagem e rótulos são um pouco caros. Tô planejando vender a 1,30 para a posta de 90 gramas. Tá barato demais, o preço tá errado. Tá errado. Tá? E embalagem não é caro não, tá bom? Tá bom? Verifica aí. Até porque... Por que não é caro, Rafael? Porque o cliente vai pagar, né? Você? Então, não tem nada caro. Rafael, eu consigo fazer quantos quilos de batata chips com 100 quilos de batata? Então, varia um pouco nisso aí. Eu vou tentar te dar um número básico aqui. Como é que você pode fazer? É porque, assim, varia no seguinte, ó. Pasteurização. Se você for quimicar, é uma quantidade. Se você... Se for batata inglesa, dá outra quantidade. Se for... Asterix, dá outra. Se for César, dá outra. Mas, assim, você vai perder... Eu tenho anotado ali, mas eu não vou pegar essa tabela, não, né? Ah, mano. Eu quero te dar uma ideia de... É que vocês fazem umas perguntas tão ruim, velho. Porra, vocês me pedem assim, ó. Eu vou trabalhar com a batata X e assim, assim, assim. Aí eu te dou uma resposta específica, quase que perfeita. Mas sem ter ideia do que você vai fazer. Eu não sei nem que processo que você tá utilizando. Se você estiver utilizando a técnica batata, você vai perder aí por volta... Ela vai desidratar. Você vai perder por volta de 40% da batata. Tá? Talvez até mais. Talvez um pouquinho mais. Não sei qual processo que você tá utilizando. Mas você chega a perder até 50% por desidratação do tubérculo, tá? Dos chips ali desidratam. Ou seja, você fritou 10 quilos, só vai sobrar 5 de batata X. Aí vai ter um monte de batata. Ah! Meu Deus! Não sei, eu mais perdi muito. Não sei o que, não sei o que lá e tudo mais. Gente, o volume de 5 quilos de batata X é volume pra caramba. É muita coisa, tá? O volume de 5 quilos é muita coisa. Dá pacotinho que não acaba nunca mais. Tá? Então, é mais ou menos isso aí. Normalmente, eu não sei qual a técnica que você tá utilizando. Mas vai ficar o mínimo 30%, aí o máximo aí talvez é 50%. Dependendo da técnica que você tá utilizando, tá bom? Então, no seu caso aqui 100 quilos, vai sobrar 50, 60 quilos aí, dependendo da técnica que você utiliza. Mas, eu não sei se eu falei do Gregor ali. 1,30 você tá dando batata, você não tá tendo lucro, com certeza, porque a nossa margem é muito alta. Mas, provavelmente, esse preço tá errado. Confere isso aí de novo, tá bom, Gregor? Deus te abençoe e te prospere sempre. Fiquem com Deus. Um abraço, fui e tchau, tchau. Um abraço, tchau, 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 tchau.